Vou desafiar você É necessário Vai dançar Vai dançar Vou desafiar você Vou te desafiar dançar Vou te desafiar dançar Vai ter de me provar Eu vou pegar pra ele Vou sentir que não se cansa De nada, de nada De nada, de nada, de nada Eu vou desafiar você Vou te desafiar dançar Vou desinter de saco cheiro Vou te desafiar dançar Vouthen me provar Eu vou pegar pra ele Vou sentir que não se cansa De nada, de nada, de nada De nada, de nada Vem pro te desafiar dançar Vou te desafiar dançar Vou te iniciar dançar E dá nem com o son e dá chlor e chorar dançar O hipion kalkula O que é isso? 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 O que é isso?